E galera, pra quem não sabe, conseguiram craquear Hogwarts Legacy na sua versão de PC, e é responsável por esse feito, nada mais, nada menos que a Empress. É o grupo que tá atuando nesse desbloqueio do The Nuvo, que é praticamente o maior sistema de proteção anti-pirataria que temos atualmente nos games. Vários jogos atuais, até mesmo os antigos, ainda se encontram com essa proteção. Depois de alguns dias do seu lançamento The Nuvo em Hogwarts Legacy foi quebrado, e eu já queria trazer um comparativo da versão craqueada versus a versão original da Steam. Porque existem muitas especulações que o The Nuvo tem um impacto bem significativo no desempenho dos jogos, e se a gente procurar na internet encontramos várias comparações comprovando isso. Então decidi testar aqui no meu hardware pra ver se realmente temos uma diferença muito grande, e não só meu PC mais forte, mas também uma comparação um pouco mais modesta, num PC mais modesto pra ver a real diferença. Pra quem gosta desse tipo de conteúdo, vai deixando aquele likezão pra ajudar na divulgação, ajuda bastante, faz com que o YouTube entregue o vídeo pras outras pessoas, tá galera? E se for comprar alguma coisinha no AliExpress, use os links aqui da descrição, beleza? Então vamos lá! Bom, primeiramente pessoal, vamos começar com a minha config principal aqui do canal. É o nosso kit Interposer, o nosso i9-11900H, mais RTX 3070. Eu fiz um teste, um trecho ali em Hogsmeade, que é um vilarejo um pouco mais pesado, que tem vários NPCs, detalhes, né? Que tendem a dar mais quedas de frames, certo? E pra ser sincero, com essa config eu não tive uma diferença tão significativa em relação ao desempenho em certas partes nas duas versões, exceto por às vezes perceber uma maior estabilidade na versão craqueada. Mas em média de frames ficou muito bem parelho nas duas versões. Testei as variações de ambiente também, tanto dia como noite, sempre utilizando ali a opção de descanso no mapa, pra avançar o tempo, pra não dar nenhum tipo de vantagem dependendo do horário do dia. Na verdade eu acho que a otimização do Hogwarts Legacy é um pouco mais embaixo, né? E não totalmente dependente do The Nuvo. A gente sabe, né, que o The Nuvo realmente, ele dá uma quebrada na estabilidade do jogo, vai ter certos jogos e isso vai prejudicar ainda mais, né? Mas não é o principal vilão aqui dos problemas de performance, pelo menos em Hogwarts Legacy. Vendo alguns vídeos do pessoal testando o jogo em si, né? Realmente a maioria dos problemas tá muito relacionado, pelo que eu percebi, a RAM e VRAM que o jogo consome, tá? Já vi testes do jogo consumir quase 10GB de VRAM da placa de vídeo, na resolução Full HD, com gráficos no alto, por exemplo, tá? E quando não der mais pra pegar essa VRAM, se você não tiver mais VRAM que ele quer, ele vai ter que buscar ali da memória RAM, certo? Aí que vem a questão daqueles 32GB de RAM. Pelo que alguns vieram me relatar, o jogo rodava bem mais liso com essa quantidade de RAM. Eu cheguei a adquirir dois pentes de 16GB cada pra gente, né? Conferir alguns testes nesses jogos mais problemáticos e ver se temos aí mais estabilidade na jogatina. E talvez a gente deveria também levar em consideração o fato da versão desbloqueada pela Empress, que ela foi craqueada com base na versão sem as atualizações que o jogo teve, tá? Se eu não me engano, aqui pra mim saiu dois ou três updates. O jogo teve ali desde o seu lançamento e acredito que a versão sem The Nuvo não tenha esses updates. Se tem eles separados ou não, eu não sei, tá galera? Eu só testei a versão básica e saiu mesmo. Mas será que a versão sem The Nuvo a diferença não é maior e uma máquina mais modesta, por assim dizer? Então vamos conferir aqui. Eu fiz o teste no nosso dragão chinês, no nosso Xeon 2640v3, com o LockBush, tá? Que é um processador com a arquitetura mais antiga que eu tenho disponível aqui, em conjunto com a nossa GTX 1070. E parece que a diferença entre as duas versões ficou menos notável ainda, tá? Média de frames e estabilidade quase se igualaram nos testes. Testei no mesmo trecho ali em Hogsmeade e algumas áreas ali do castelo de Hogwarts e realmente a diferença foi irrisória na maioria das partes, na verdade. Testei com os gráficos no baixo, no médio, no alto e em nenhuma das versões expressaram uma diferença significativa na performance. Exceto, como eu disse também, com o teste que eu fiz na 3070, apresenta a versão sem de novo e em certos momentos apresenta uma melhor estabilidade. Bom, talvez uma configuração bem mais fraca que as que eu testei aqui no vídeo possa dar uma boa diferença, né pessoal? Isso eu não sei, tá galera? Mas se vocês já testaram aí nas suas máquinas, conta aqui pra mim nos comentários como estão rodando aí pra vocês, belezinha? Lembrando pessoal também que nesse vídeo aqui não foi nem pra vanglorizar de novo, nem nada, né? Eu até não gosto da prática que utilizam, obviamente as empresas têm que se proteger, né? Têm que vender os seus jogos, mas eu acredito que realmente, se o jogo for realmente bom, ele vai vender mesmo com de novo ou não, né? Uma coisa é o sucesso que a Sony teve com o Spider-Man Remastered, né? Que foi um sucesso realmente no PC, tá? Mesmo tendo a versão de novo lá, tinha muita gente jogando. Claro que, né, não vai ter aquela quantidade esperada caso o jogo saia sem de novo, né? Porque muita gente vai baixar o Piratex, né? Muita gente, porque também o preço dos jogos hoje em dia não tá barato, né? Não tá de graça, né? Vamos dizer assim, né? Então a pessoa opta, né? Por outros meios, tá? Então realmente esse foi só um testezinho que eu quis trazer pra vocês em relação a isso, né? Muita gente comentou nas lives, ó, saiu a versão Steam Verge ali. Eu também fiquei curioso pra saber essa relação que o de novo tem nesses jogos. Eu poderia fazer um teste em outros jogos, né? Pra ver a real diferença, parece que tem Resident Evil que dá pra fazer isso, Devil May Cry também, né? Mas a gente pode fazer outros testes aí pra ver se realmente o de novo tem um impacto maior nesses jogos, tá? Mas só fiz por curiosidade mesmo, tá? Então fica com o vídeo aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu likezinho pra ajudar na divulgação, beleza? Inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade a respeito dos emuladores e jogos em geral. Gostaria também de agradecer aos membros do canal que contribuem financeiramente pra eu continuar a trazer esse tipo de conteúdo. Agradeço de coração aos membros. E se você for pegar alguma coisinha no AliExpress aí, um SSD, um kitzão brabo aí, com a sua jogatina, segue os links aqui na descrição, beleza? Já ajuda bastante aqui o canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos vocês. Valeu, falou e até mais. Fui, tamo junto! Quem me dera ser alguém novo na escola? Quem me dera ser alguém novo na escola?